Posso dar uma saudação para vocês. Cinco minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero nesse momento resistir a minha satisfação de aqui estar, especial saudar o nobre companheiro deputado Popó, mas outros que estão na mesa, desde o primeiro dia que recebi o comunicado da frente, que já estávamos também trabalhando, informei a assessoria, já parei. Vou me juntar ao nosso companheiro, porque eu acho que a causa é justa e precisamos pensar de uma forma diferenciada. Senhoras e senhores, essa audiência aqui que está sendo transmitida, eu quero até aproveitar para parabenizar a TV Câmara, que está dando essa cobertura, e lamentar a outra imprensa. Por que é que eles não chegam aqui num momento como esse, para ouvir os participantes que aqui estão palestrando, que eu estou entendendo que ninguém aqui, ninguém aqui veio para se degradear. Eu acho que todos aqui estão dando suas sugestões, opiniões, mostrando seus estudos, para chegarmos a um denominador comum. Eu acredito que esse é o objetivo dessa reunião. Mas parece-me que aí, esse tipo... Deputado, todas as emissoras de televisões, jornais, foram todos convidados para estar aqui hoje com a gente. É exatamente isso onde eu vou chegar. O que eu entendo nesse momento é o seguinte, é que agora, ninguém está pagando para fazer propaganda. E eles aí se interessam de, ou faz através daquilo que vão ganhar, ou então se for para detupar, denigrir, marginalizar, criminalizar, e até querer, já colocar como marginais, pessoas inocentes que não estão aí, praticando delitos. Senhoras e senhores, não vou me alongar, mas eu quero mais uma vez, eu disse na outra vez que aqui falei, que não vim aqui procurar bandidos, porque bandidos não se encontram num momento como esse. Eu vim aqui para uma reunião de cidadão de bens. Quero parabenizar aqui os representantes das empresas que estão sendo marginalizadas, me permitam colocar essa expressão, que essa é a verdade, porque, como eu posso criminalizar alguém sem primeiro ser julgado? Então, isso é marginalizar. Então, parabenizar a Bebon, a Prips, a Telexifias, da Amazon, todos, porque estão dando a cara aqui, mostrando que não tem nada a esconder, e a expressão que foi colocada aqui por um dos palestrantes sobre a caixa preta, a gente entende que caixa preta existe sim, mas esse que aqui estão, nenhum está escondendo caixa preta. Todos estão dispostos a mostrar tudo. Eu vi aqui, representante da Bebon, na última reunião, colocando essa discussão em tudo, inclusive, sabiamente, prudentemente, houve pergunta que ele disse, eu não posso responder agora, espero, eu coloco a minha assessoria, minha contabilidade, a discussão, para que eu não cometa nenhuma falha aqui. Eu acho que isso foi sábio, a posição dele. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo, é que nós estamos vendo uma situação no Brasil, onde muitos estão ganhando muito, e poucos ganhando nada. Não me admiro o que está acontecendo, deputados aqui presentes, deputado Popó, o que está acontecendo por trás disso aqui, o movimento explorador, financeiro deste Brasil, os bancos estão revoltados com o sistema multinível, porque muita gente tirou dinheiro de banco, começou a esvaziar aí, esses caixas dele, para investir, para tornar-se sócio, isso aí, para haver uma divisão de redistribuição de renda de uma forma diferenciada. Pegue o senhor, usar agora o seu cartão de crédito, agora, vá no caixa eletrônico desse aí, saque hoje, 500 reais, no cartão, no cartão de crédito. Eu duvido que com 30 dias, não se pague quase 800 reais. pegue os 500 reais e coloque na poupança e veja o absurdo que vai ser de lucro. Nada. Senhoras e senhores, eu diria que pirâmide seria até um elogio para eles. Isso é um assalto, um assalto à população, um assalto ao cidadão de bem. Essa é a verdade. O Brasil está em crise, tem muitas situações aí que poderiam estar sendo beneficiadas, nós estamos brigando aqui dentro, várias questões, vários segmentos da sociedade, precisando de ajuda. Tais os militares, se briga para o PEC 300, ah, não tem dinheiro. Se briga pelos agentes do Comitário de Saúde, não tem dinheiro. Bom, se tirar uma pequena taxa desses bancos, uma pequena taxa e colocar no governo para redistribuir, vai resolver o problema. Mas por que não quer? Porque eles estão bancando muita gente aqui dentro, bancando muita coisa dentro desse governo. Essa é que é a verdade. São eles que bancam aí, muitos deputados que estão aqui. Por quê? Uma boa parte não vem para aqui hoje, o senhor deputado Popó. Por que não vem estar do seu lado aqui? Por que não vem dar as mãos aqui? Deputado Moisés, por que muitos lá não vão dar apoio? Sabe por quê? Porque eles estão sendo bancados para chegarem aqui e votarem a favor dessas aberrações e absurdos que estão destruindo a sociedade. não se redistribuiu e não se redistribuiu em nada. É só sugar, sugar, tirar, tirar e cada vez mais as pessoas indo a pior. Quando aparece hoje o marketing multinível fazendo um trabalho diferenciado, automaticamente vem essa perseguição. duas senhoras e senhores, nós não estamos defendendo aqui ilegalidade, imprudência, não. Eu me somo a todos que aqui falaram, eu acredito que temos que chegar a um consenso, mas proibir no Brasil aquilo que acontece em todo o mundo e tem dado certo. e quero encerrar dizendo eu faço parte de algumas comissões aqui. Deputado Popó é um grande lutador aqui em prol da questão social, das questões sociais e a gente tem batido muito contra as drogas e até a recuperação de pessoas. Deputado Popó, na proposta da lei sobre drogas aqui nós estamos brigando e há um grande número parlamentar se encontra a confiscar os bens dos traficantes. Pegaram os bens dos traficantes que foram adquiridos ilegalmente, usurpando pessoas, destruindo famílias e vidas, pegaram esses bens e redistribuíram até na recuperação das próprias vítimas. o cara foi preso, cometendo delito, está aí comprovado, não pode tocar no direito do traficante, é protegido, gente. agora eu quero saber o dinheiro dessas empresas que aqui estão que foram confiscadas, os senhores venderam drogas, mataram pessoas, estão distribuindo, estão bandeando armas, estão vendendo armas no Brasil, ao contrário, quantas e quantas pessoas, senhoras e senhores, estão sendo beneficiadas e agora estão sofrendo, porque a ação foi confiscar dinheiro de pessoas honestas, que não estão fugindo da justiça, estão aí tentando provar o contrário e não estão tendo direito de ser ouvido muitas vezes, mas os bandidos, eles estão aí sendo protegidos, vai confiscar os bens daqueles que estão usurpando a sociedade, isso não fazem. Mas aqui está, o senhor representante da Beibon, Télex Fiep, Pipes e o demais outros, é lamentável que acontece, estou concluindo, é absurdo, eu acho que o Brasil está na contramão da realidade, que não fiquemos, deputado Popó, só nisso aqui, nós que sigamos em frente, se tem que ter estatuto, vamos ter, se tem que ter lei, vamos ter, vamos fazer o que for preciso, mas vamos lutar em prol desta causa, eu parabenizo a todos que estão aqui, os senhores que estão como vítimas e aos senhores que querem investir nesse Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.